Catherine Mansfield, Chegada, Tradução Inês Dias Parece que passo metade da vida a chegar a hotéis desconhecidos e a perguntar se me posso ir já deitar. E não se importa de encher a minha botija de água quente. Obrigada, assim está perfeito. Não, não vou precisar de mais nada. A porta desconhecida fecha-se sobre aquele desconhecido e enfio-me depois entre os lençóis à espera de que as sombras saiam dos secantos e teçam uma longa, longa teia sobre o papel de parede mais feio de todos. Legenda por Sônia Ruberti